Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Juninho, você tá no canal Machão da Gama para o pré-jogo de Vasco da Gama e Brusque, que se enfrentam hoje 9 horas da noite em São Januário pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E o clima tá pesado, o Vasco vem aí de um resultado negativo contra o Cruzeiro, vem de uma sequência ruim na Série B, esse início aí, as seis primeiras rodadas, o Vasco oscilou bastante, então um clima pesado, com muita cobrança em cima da diretoria e também em cima do trabalho do Marcelo Cabo, principalmente. O diretor de futebol, Alexandre Pastra, também muito cobrado aí por conta das contratações, por conta da manutenção do Marcelo Cabo, então hoje é um jogo decisivo em relação a tudo isso. Se o Vasco não conseguir um resultado positivo hoje contra o Brusque, realmente o clima vai ficar ainda mais pesado e aí eu acho que a manutenção do Marcelo Cabo ficaria insustentável. Vamos falar dessa partida, o Vasco hoje também joga com uma nova camisa, camisa em homenagem à causa LGBT, a gente vai conversar sobre isso depois da vinheta que rodou agora. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, eu acho que lá na abertura não pedi para você deixar o like, então deixa o like aí rapidinho que é muito importante, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, já passamos aí dos 140 mil vascaínos e agradeço muito aí a todo mundo que já é um inscrito aqui do canal. Pré-jogo de Vasco e Brusque, a partida será às 9 horas da noite, transmissão apenas do Premier Futebol Clube, mas você pode acompanhar também pelo OneFootball, OneFootball tem a cobertura completa da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, no OneFootball você também encontra a tabela do campeonato, os próximos jogos do Vasco, Copa América, Eurocopa, todas as competições do mundo você encontra no OneFootball e é um aplicativo totalmente gratuito, o link está aqui na descrição do vídeo, é um parceiro do canal Machão da Gama. E vamos aqui então começar a falar dessa partida de Vasco e Brusque em São Januário, o Vasco vem de derrota e muita pressão, o treinador Marcelo Cabo foi muito pressionado durante toda a semana, a torcida querendo a cabeça do Marcelo Cabo, querendo a demissão do Marcelo Cabo, mas a diretoria do Vasco segurou o Marcelo Cabo, o Alexandre Pássaro depois veio a público dizer que confia no trabalho, que é um momento de oscilação, mas que trocar o treinador não adianta, outra reclamação era exatamente essa, de que o Alexandre Pássaro não falava, não dava entrevistas e ele mandou um vídeo para a imprensa justificando os motivos que levou ele a permanecer com o Marcelo Cabo no comando da equipe, mas é aquilo, futebol é resultado, o Vasco nessa rodada já não entra no G4, mesmo se vencer o Brusque, então um resultado negativo hoje, uma derrota ou empate deixaria o Vasco ainda mais distante ali do pelotão de cima, tudo bem, é o início do campeonato, mas já estamos aí na sétima rodada, daqui a pouco você piscou o olho, décima quinta rodada e aí? Aí a coisa já está ainda mais complicada, então é aquilo, se o Vasco não vencer hoje é muito difícil uma manutenção do treinador Marcelo Cabo no comando da equipe, eu acho que o sinal de alerta já ficou ligado em relação a reforços, que realmente vai ter que buscar mais algumas peças para esse time, mas o emprego do Marcelo Cabo acho que passa por esse jogo, assim como passou pelo jogo do CRB, que se ele não vencesse o CRB, muito provavelmente ele teria sido demitido, o Vasco venceu por 3x0 e aí ele ganhou essa sobrevida para a partida contra o Cruzeiro, o Vasco foi derrotado e aí ele voltou a estar ali na marca do pênalti mais uma vez, eu acho isso muito ruim também, essa insegurança, porque se o Marcelo Cabo não engatar uma sequência de vitórias agora, ele vai ficar sempre nessa marca do pênalti, o Vasco hoje enfrenta o Brusque, o Vasco vence o Brusque, na próxima rodada se o Vasco perder para o Goiás, ele volta ali para a marca do pênalti de novo, então ele tem que engatar uma série de resultados positivos para poder respirar. Bom, e vamos aqui falar dessa partida, falar do Vasco, o Vasco que nesse jogo vai estrear o seu quarto uniforme, uniforme em homenagem à causa LGBTQI+, está passando aí algumas imagens da sua tela da camisa, a camisa que o Vasco vai utilizar hoje, São Januário também está decorado ali, teve um mosaico ali também em homenagem à causa, você está vendo algumas fotos, está vendo até o Kaique aí já usando a nova camisa do Vasco, eu particularmente achei a camisa bonita, tem gente que não vai concordar, vai falar que a camisa é feia, que é isso e aquilo, achei a camisa bonita, acho que o Vasco realmente tem que se posicionar a favor de todo mundo, o Vasco é um clube de todos, o Vasco tem espaço para todo mundo, mas voltando a falar aqui de campo e bola, o Vasco hoje tem o desfalque do Rômulo, o Rômulo Covid-19, Vanderlei Covid-19, também não tem o Michel, Michel foi afastado essa semana, porque foi pego ali na aglomeração, sem máscara e tal, então ele teve que cumprir também o protocolo de Covid-19, então para esse jogo ele não está relacionado, tem o Bruno Gomes que foi expulso na última partida, e como eu disse, clima bastante tenso, teve reunião no CT durante a semana, com o presidente, diretor de futebol, treinador, jogadores, enfim, é um jogo que realmente, se o Vasco não vencer, eu acho difícil a permanência do Marcelo Cabo, e para essa partida, volta o Léo Matos, um time titular, e volta também o Matias Galarza, dito isso, a escalação do Vasco, a provável escalação do Vasco é a seguinte, Lucão no gol, Léo Matos, Leandro Castan, Hernando e Zeca, Andrei Galarza, Marquinhos Gabriel e MT, na frente, Morato e Germancano, essa é a provável escalação do Vasco, agora vamos falar aqui rapidinho também, do Brusque, o Brusque que terá, Rodrigo Potiguar suspenso, pelo terceiro cartão amarelo, e com isso, o Nonato deve ser a opção, no meio campo, ainda no setor do meio campo ali, e Felipe Souto pode aparecer no time, no lugar de Gabriel Tariari, e na zaga, Everton Alemão, está recuperado de lesão, e deve atuar ali do lado do Jansson, Jansson, esse é o nome do jogador aqui, do Brusque, o Brusque que tem John Clay, não sei se o John Clay vai ser titular, acho que deve começar no banco de reserva, mas aquele John Clay, ex-Vasco da Gama, é jogador do Brusque, a provável escalação do Brusque, é a seguinte, Jefferson Paulino, Totti, Jansson, Everton Alemão e Ayrton, Nonato, Felipe Souto, Zé Matheus e Diego Matias, na frente, Thiago Alagoano e Edu, o atacante Edu, que começou a Série B, fazendo um gol atrás do outro, e ele é vascaíno, revelado pela base do Vasco, essa semana ele deu até entrevista ao canal, Atenção Vascaínos, dizendo que tem um sonho de um dia, jogar no Vasco, que está realizando um sonho de jogar em São Januário, que é muito marcar um gol em São Januário, então o atacante do Brusque vai chegar bastante motivado para essa partida de hoje. No mais é isso, Vasco e Brusque se enfrentam às 9 horas da noite, um horáriozinho bem chulé, 9 horas da noite no domingo, o jogo vai acabar bem tarde, 11 horas mais ou menos, mas depois do jogo, eu estou aqui no pós-jogo para comentar a atuação do Vasco, espero que com uma vitória, o Vasco tem que vencer, como eu disse, se perder o clima vai ficar insustentável, pelo amor de Deus, não quero nem imaginar, se perder vai ser um Deus nos acuda, aí é para repensar mesmo, totalmente o trabalho, manda o treinador embora, contrata um time novo, que realmente não dá. Vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreva, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho